Moto G9 Plus ou Redmi Note 10 Pro, qual é o melhor? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escolha Certa Tech. Está pensando em trocar de celular, mas está em dúvida entre Moto G9 Plus ou Redmi Note 10 Pro? Tenha calma, assista a esse vídeo até o final, e descubra hoje mesmo qual desses dois celulares é de fato o melhor para você, e faça a escolha certa. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Para começarmos esse comparativo, vamos iniciar pelas especificações da tela de ambos os aparelhos. No Moto G9 Plus, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,81 polegadas Full HD Plus com 386 ppi. Já no Redmi Note 10 Pro, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares, O Moto G9 Plus, pesa 223 gramas, e tem 9,7 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 10 Pro, pesa 193 gramas, e tem 8,1 milímetros de espessura. Referente às câmeras. No Moto G9 Plus, você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já no Redmi Note 10 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras, sendo uma, de 5 megapixels para fotos macros, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, tanto o Moto G9 Plus, quanto o Redmi Note 10 Pro, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal de 16 megapixels. Referente à bateria. No Moto G9 Plus, você vai encontrar uma bateria de 5.000 miliamperes por hora. Já no Redmi Note 10 Pro, você vai encontrar uma bateria de 5.020 miliamperes por hora. No quesito desempenho. No Moto G9 Plus, você vai encontrar o processador Snapdragon 730G, com 4 GB de memória RAM. E 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 10 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 732G, com 8 GB de memória RAM. E 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 10 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi Note 10 Pro, ou Moto G9 Plus? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, e até a próxima.